Eu vou falar aqui de três pessoas, acho que eu já vou colocar eles aqui na tela pra gente, tá? Esse é o professor Hélio, foi meu professor em 2002, 2003, 2004. Esse é o João, tô conhecendo agora o João, né? Que joia, João. E esse é o Tiago, o Tiago que foi meu aluno, tá? Tá? Trabalhamos junto, né? Foi meu aluno, trabalhamos junto e a gente é amigo há muito tempo. Bom, primeiro eu vou falar do currículo do meu professor, né? Já vi que é uma coisa muito grande pra gente falar aqui. O Hélio é uma pessoa que eu admiro há muito tempo, né? Como professor. Depois como colega de trabalho, a gente trabalhou junto no UNES. Aí eu vim pro Cefete, o Hélio foi pra Unifal, né? Somos funcionários públicos e professores. O Hélio, eu acho que é uma pessoa muito conhecida também nas redes sociais, né? Conhecido também pelas palestras que ele faz, né? Por tudo que ele contribui pra essa área de tecnologia. O João, ele é programador desde 1991, com DBase 2, DBase 3, DBase 3 Plus, Clipper, PHP, etc, etc, tá, gente? Hoje ele trabalha bastante com Shell Script, Node.js, Angular.js. Então, assim, é uma pessoa também que vai falar bastante aí da experiência que ele teve. E o Tiago, né? Foi meu aluno na ciência da computação. Ele é especialista em rede de computadores. Ele tem MBA em gestão de projetos. Hoje ele é um empreendedor. Eu vi gente perguntando aí, né? Falando sobre... Ah, vamos empreender? Como é que é isso? Então, já ficou a deixa aí pra vocês baterem papo sobre o assunto. Eu vou ficar aqui, né? De backstage pra vocês. Se vocês precisarem de mim, eu tô à disposição, tá? O Tiago tem experiência de web, de PMBOK, de Scrum, de banco de dados, de desenvolvimento de várias tecnologias. Bom, acho que eu não vou ficar me alongando aqui. Deixar que vocês se apresentem. Entregar a palavra pra vocês. Vocês fiquem bem à vontade aí. Boa noite, pessoal. Obrigado primeiro pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E todos os três foram meus professores. É, você vê que legal, né? Eu costumo dizer que se você trabalha com computação e não foi aluno do Hélio, então você tá fazendo errado. Todo mundo em algum momento foi aluno do Hélio. Se mora num raio de 300 quilômetros, foi aluno do Hélio de alguma maneira. O João foi uma história engraçada, porque o João é tio de um dos meus melhores amigos. Talvez o meu primeiro amigo da infância. E eu precisava fazer uma coisinha simples, assim, que, teoricamente, né? Ia ser só um painel de atualização de conteúdo de um site. E aí ele me explicou que não dava pra aprender a fazer só aquilo e me ensinou o PHP. Foi a minha primeira experiência com desenvolvimento. E faz muito tempo, não vou ficar falando data aqui, porque já estão acusando as idades. Mas só pra dizer que eu tô muito feliz, porque eu tô com o Lázaro, com o Hélio e com o João, que foram os três meus professores. Então, eu sou a geração intermediária. Joia, obrigado pelo convite, né, a organização do evento, o Lázaro, o Matheus. Que bom colocar, né, essa é a oportunidade de a gente estar junto aqui, né, pra poder falar um pouco sobre... Bom, jogar a conversa fora, na verdade, né? Perguntaram agora há pouco o que é, quer testar a apresentação. Eu falei, não, não tem nem a apresentação. Aqui a gente vai só jogar a conversa fora, né? O Jovanela conheço, né, há muito tempo, desde que... Antes de ser meu aluno, a gente já se conhecia, o João não foi... O João não foi meu aluno, mas nós somos colegas, trabalhamos junto num site... Um dia de site. Eita, depois, se quiser comentar, né, isso daí foi há... No século passado ainda. Mas, assim, eu acho que seria interessante a gente, se vocês quiserem, né, acrescentar alguma coisa na apresentação de vocês que o Lázaro não tenha falado, eu já... O meu já falou tudo aqui. Se vocês quiserem acrescentar, João, Jovanela... Não, acho que ia acrescentar aqui, não, né? Mas, assim, experiência, graças a Deus a gente conseguiu bastante aí, né? Não cheguei a trabalhar nem de aula com você, né? O Jovanela tá brincando aí, que não teve aula com você e começou errado, né? Mas eu não sei se em 91 você ainda dava aula. Aliás, já, já... Já, já, já... Já, né? Aliás, a sua barba tá mais branca que a minha, né? Eu trabalho com isso. Então, assim, é bem isso que o Lázaro falou mesmo, é... Experiência... Aqui são experiências pra gente trocar, né? E ajudar a galera aí da maneira que a gente conseguir, em cima dessa questão de... Do profissionalismo da TI, né? Vamos dizer isso, em geral. Então, pra complementar, hoje, por exemplo, o João teve que vir aqui pra minha casa, porque os equipamentos começaram a negar serviço pra nós aí. Eu acho que eu já tô no terceiro notebook aqui na tentativa. Então, já que a gente vai falar de coisas que podem, eventualmente, dar errado, já começa pelo dispositivo, né? Que quando o pessoal fala, ah, meu computador não quer ligar, eu acredito que eu... É o querer mesmo, tipo... O trem tem vocação e sentimento. Então, já começa aí. Vou começar colocando uma frase pra ver se vocês concordam com ela, assim, associando a nossa área, né? A área de desenvolvimento de software, né? Eu também comecei muito antes lá do The Base, né? Eu tive que programar e-assembler lá na faculdade, quando eu fiz computação, lá nos anos 80, a primeira linguagem foi Pascal, depois Fortran, essas coisas, Cobol, tal. Trabalhei com Cobol, ganhei dinheiro com Cobol. Bom, mas deixa eu pra lá. Aí, tem uma frase que diz o seguinte, que é, assim, bem relacionada com o título dessa apresentação, né? Se algo pode dar errado, vai dar errado, né? Então, essa é a lei de Morphe. A gente começa dessa premissa, né? E aí, eu acho que grande parte do que a gente vai falar aqui tem a ver com isso, da gente ser otimista demais, né? Quando a gente tenta, principalmente quando a gente está desenvolvendo software, né? A gente normalmente tende a achar o seguinte, não, eu vou deixar essa brecha aqui porque ninguém vai ser burro o suficiente pra poder clicar aqui ou colocar tal informação. Não, é que alguém que vai fazer isso. Então, assim, eu acho que todos nós temos uma história, né? relacionada com isso, com coisas que você colocou pensando assim, não, não é possível, né? O usuário não vai fazer isso. Ele não vai clicar aqui. Ele não vai colocar essa informação, né? Então, a gente tende, às vezes, a deixar de fazer uma crítica, colocar uma mensagem de erro, alguma coisa, e por sinal, isso é óbvio, né? Então, a lei de Morphe é mais ou menos isso. A gente não dá chance pro azar. Porque se algo tiver chance de dar errado, né? Vai dar. Outra frase que eu acho que é interessante pra nossa área é, se estiver funcionando, o que que a gente faz? Não mesmo. Como se diz em Minas, né? Nem real. Nem real, né? Exatamente. Isso é outra máxima também, assim, a gente na hora, né? Isso aí são as melhores práticas, eu posso dizer pra vocês. As melhores práticas de programação, de desenvolvimento, começam assim, ó. Se tiver algo que pode dar errado, vai dar. Então, previna o máximo. Depois, se estiver funcionando, não mexe, gente. Não inventa. Se você, não, isso tá legal, mas podia ficar mais bonitinho. Não, 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 deixa. Acho que agora, agora a turma tá aprendendo a usar o Git, né? E aí faz lá, cria uma branch nova, né? Gera rapidamente, clona um projeto e distribui. A turma começa a ficar mais corajosa. Mas, na nossa época, era entre parênteses 1, entre parênteses 2, entre parênteses 3. Apoio é que ainda existe, gente, né? Ponto zip 1, ponto zip 2, ponto zip 3, e assim por diante. Só que o problema é depois saber aonde que tá aquilo que você precisa, né? E aí... Exatamente. Fala com esses parênteses que tá funcionando, né? É, e com o branch não é a mesma coisa, não é tão diferente não, porque você vai ver lá a descrição do comit, né? Tipo, parei aqui hoje. Não, e eu tava conversando com um amigo, falei, cara, já que você tá estudando, né? Fazendo aplicação pra aprender, abusa dos comentários, porque você vai sentir falta disso aí uma hora, né? Já que tá trabalhando com o Git, escreve esse comit direito. Ah, beleza. Passou umas duas semanas, eu falei assim, mano, tem duas semanas que eu não relo no código, parece que aquele cara do MIB veio aqui e apagou a minha memória. A menor ideia que eu tava fazendo. Mas isso é excesso de otimismo, né? Igual você achar que outro usuário não vai errar, a gente também tem aquele otimismo que você acha assim, a minha memória é infalível, né? E eu vou voltar nisso daqui amanhã, só que às vezes você não volta amanhã, você volta daqui a três vezes, naquele trecho de código. E nesses dois meses você mexeu com 18 coisas diferentes e não se lembra mais. Então, acho que a culpa não é do acaso, né? A gente realmente, tem um conhecido meu que ele deleta os arquivos, aí fica na lixeira do Windows, mas ele não limpa a lixeira porque ele tem medo de precisar do arquivo. A lixeira virou repositório, cara, meu Deus do céu. Pra que que serve? É, aí você para pra pensar assim... É, aí você para pra pensar, o cara pensou um workflow pra lixeira, mano. Tem todo... E o camarada vem e sentou em cima da lógica da lixeira e falou, não, não vale pra mim. É igual o gato, gato desafia a lei de tudo quanta coisa no planeta, né? A minha, por exemplo, tá aqui fazendo graça. Esse cara falou, não, a lixeira agora é meus documentos. Não quero... Exatamente. Exatamente. Manda o notebook pra formatar e já avisa. Por favor, faça backup da lixeira. É, maravilhoso. Uma frase que eu vou colocar pra vocês, o que vocês acham dela, se vocês concordam ou não. Teste é para os fracos. Então, então... Então, é outro excesso de ativismo, excesso de confiança. Eu estava comentando com o Javarela essa semana, tá? Eu comecei a trabalhar num projeto onde a gente não tinha, por exemplo, o Git, tá? E como é que funcionava? Só pra contar, João, desculpa te interromper, esse projeto que você começou, foi esse ano ainda, né? Tipo, você fala que não tinha Git, a galera pensa que foi... É, não, não. Dez anos atrás, não. Não, não tinha Git implementado no projeto, não que não existia Git. Vamos deixar clara a história, né? Mas como é que funcionava o plano de desenvolvimento da coisa? Tinha ali no time, sei lá, 4 ou 5 desenvolvedores. O projeto estava hospedado no servidor Windows. Os programadores abriam um desktop remoto no servidor, abriam o Visual Code lá dentro e codificavam. Então, assim, teste... O cara, o cara, o cara, o cara, eu acho que a turma talvez não tenha pegado, né? A galera abria o servidor de produção e alterava o código que estava aí em produção. Não ser... Cara, tem tanta coisa, a galera de infra deve estar vomitando a hora dessa. Galera... Não, porque eu penso, você mantém um servidor com configuração suficiente para rodar em produção e 4 ou 5 codificador com VS Code aberto ao mesmo tempo. Bicho, é um desperdício de recurso. A galera deve estar... Mas, assim, eu acho... Eu acho que é esse tipo de coisa. João, depois você podia contar para o pessoal onde você trabalha. Pessoal, inclusive, se estiver devendo para Oi, para Vivo, por um momento... A culpa é... Se te ligarem cobrando, a culpa é do João, tá? Ele que trabalha com o dashboard lá, os indicadores de caloteira. Ele que faz. Então, você já anota o telefone dele aí, anota o e-mail dele. Vocês vão precisar de uma ajuda. Talvez subornar ele para tirar o nome da lista, alguma coisa nesse sentido. Quem me dera ter esse poder, né? Eu teria tirado o meu nome. Tu vai e pés lá no FPF e tal... Exatamente, exatamente. É, mas o Hélio soltou uma frase aí que me fez pensar, que me fez lembrar. Em 2008, eu já tenho 15 anos que eu estou morando em Curitiba, tá? Então, já passei por algumas empresas em Curitiba. Já trabalhei com algumas coisas totalmente diferentes em Curitiba. Em 2008 foi uma delas, onde eu entrei numa empresa para desenvolver um front-end PHP, JavaScript, essa coisa toda, web, tá? Para conversar com o back-end COBOL. O back-end COBOL era um sistema de administradores de consórcio. Todo, como é que, todo o legado era COBOL, mas a empresa já estava naquela, assim, estamos estagnados no mercado, precisamos evoluir. Mas o legado COBOL funciona muito bem. Então, a saída deles foi, vamos contratar alguém de web que faça a web e conversar com o COBOL. E até hoje está lá. Funciona maravilhosamente bem. Não, é muito comum, né? Porque o cara pensa... O que eu já investi nesse sistema ao longo de... Porque o COBOL, o cara começou a desenvolver isso nos anos 70, né? Nos anos 70, 80. Então, o que ele já gastou de dinheiro no desenvolvimento daquilo lá, que está funcionando, e aí volta para aquela frase. Se está funcionando, não mexa. Exatamente. Todo o meu background, todo o meu software legado, só para conectar com o web, não. Imagina, o desenvolvedor web que se vire para fazer a conexão. Exatamente. Exatamente. Você já imagina o cara, o cara chega no Pantanal para caçar onça e ele levou um pau de selfie, né? Tipo, não, eu vou... É isso que eu imagino quando o cara vai fazer front-end web para mexer com COBOL. Ele quer cutucar o vespeiro, mas com batuta. Ele quer o negócio de um fervendo. E a gente ganha uma grana com esses projetos. Eu acho que o pessoal fica pensando que é só aquilo que a gente vê nos bootcamps online, no YouTube, né? Tem muita demanda para soluções que são realmente... Que agregam um valor, nossa, assim, incalculável. Pensa, o custo de refazer o ambiente inteiro em COBOL, né? Versus o custo de fazer novas implementações e integrar com COBOL. Então, são realmente negócios. A nossa região, claro que não é COBOL, mas a gente vê isso com o DELF. Tem muita vaga oportunidade de trabalho em DELF. E os meninos, né? O pessoal que está saindo da faculdade, não quer trabalhar com o DELF. Eles querem trabalhar com soluções mais modernas. Aí, começam a surgir oportunidades de você fazer conversão de plataforma, integração, né? Interagir com os dois paradigmas. E, assim, é uma experiência inacreditável você dizer que você está ali mexendo num banco de dados com alguns teras, né, João? Você falou que tinha uma quantidade de dados... Hoje, hoje, um dos servidores de banco de dados nosso, tá? É o MSCN Server, um servidor do Windows. Esse servidor, para dar conta, assim, digamos, aceitavelmente, não vamos dizer que é 100% da conta, mas aceitavelmente, ele tem 1TB de memória RAM. É 1TB de memória RAM. E são, se eu não me engano, 25TB de disco. É, então, imagina assim, pegar um disco para trabalhar... Sim, e tem momentos que você olha para o servidor, ele está com 500GB de disco. Agora, imagina você pegar uma base dessa, de 25TB, e dar um SELECT asterisco frontabela e o ENTER. Exatamente. Aí, você pega e bota, não, deu certo, dá um CTRL V nessa consulta e cola na aplicação e larga. Porque tem SELECT asterisco frontabela em produção, né? A gente acha que o pessoal está fazendo chat agora, mas não, que isso não acontece. Pega essas aplicações, está cheio de SELECT asterisco frontabela. Isso quando o cara não faz uma VIEW, usando 4, 5 tabelas, que as consultas lindas, aí ele precisa fazer uma nova VIEW, ele aponta para a VIEW anterior, não vai na fonte da VIEW. Aí ele vai metendo o VIEW em cima de VIEW e aquilo vai ficando... Aí depois, nossa, a aplicação está lenta, hein? Vai lá na rádio e aumenta a memória. Então, nós estamos falando de memória RAM de Tera, eu vou contar uma história aqui legal para vocês. Eu não sei se vocês sabem, teve uma época que os computadores tinham 640K de memória RAM. Eu não sei se eu li da RAM. É, o PC-XT e tal, até o 286, né, lá nos anos 80. Eu ia atender cliente com uma caixinha de disquete de 8 polegadas embaixo do braço. É, então. Naquela época, eu tive que desenvolver um software, cara, que fazia gestão de documento, gestão eletrônica de documento, o GED, né? E aí, como é que você coloca? Porque ele tinha que abrir documento dentro do editor de texto. Então, eu criei o software, isso rodando em DOS, né? DOS, sistema operacional que quase todo mundo já ouviu falar. E hoje ainda está escondidinho, né? Quando você dá um CMD lá no Windows, é ele quem faz oi, oi, oi eu aqui para você, né? E aí, naquela época, começaram a sair, no começo dos anos 90, os primeiros 386 já vinha com um mega de memória RAM. Um mega. Olha que fartura, né? Um mega de memória. Só que o DOS, ele não conseguia acessar acima de 640. Então, você tinha um mega, mas não podia usar. O hardware evoluiu e o DOS ficou do mesmo jeito. Então, você tinha que fazer uma grande arra, né? Tinha que instalar um software chamado QEMM, que era um gerenciador de memória RAM. Era o Quarterdeck Extended Memory Manager, que era um software que... Você faz muito fundo aí, né? Para fazer o DOS enxergar os 384K que existia acima dos 640, e aí você conseguia usar um mega de memória. Então, você tinha que ir ligar o computador, carregava o DOS, carregava o QEMM, e aí rodava o meu programa executável, feito em Clipper, uma linguagem jurássica também, que só tinha versão para DOS. Então, mesmo, se eu tivesse outro sistema operacional, não tinha como fazer. Então, tinha um executável. Então, você imagina, o DOS ocupava uma quantidade de X dessa memória RAM, esses 640K. O QEMM, eu usava mais um pedacinho, o Clipper usava mais um pouquinho. Em cima do Clipper, eu tinha que abrir um editor de texto, né? Porque eu usava um editor chamado Carta Certa, que era um editor que era mínimo, porque não existia o Word, tá? Essa época, eu estou falando aí de editores de texto que eram só fundo preto, letra branca, não tinha mouse, não tinha nada. Então, eu tinha que abrir o editor, Carta Certa, e dentro do Carta Certa, abrir o documento, que às vezes era um documento de 80 páginas, 100 páginas. Hoje, você não está preocupado com o tamanho do documento. Você cria um documento de 100 páginas, ele fica lá com 500K, você fala, ah, daí. Mas quando você tem 640K de memória, e você tem que abrir esse documento de 500K, mais o editor de texto, mais o executável do Clipper, mais o sistema operacional, ou seja, a conta não fechava. E aí, eu estabeleci, olha só, eu tive que estabelecer para o meu usuário limite de página, de documento. Ele fala, eu falei, você pode usar, criei o sistema, você pode usar, mas você não pode criar nenhum documento com mais de 20 páginas. Se você tivesse 21 páginas, travava tudo e perdia o que você estava fazendo. Então, veja bem. Isso, lógico, limitação de hardware, né? E aí, o que acontece? Eu, naquela época também, 386 era, né, a T386 era uma grande evolução. E existiam dois concorrentes, a Intel, que todo mundo conhece, que foi lá praticamente a fundadora do PC, e a AMD, que eram as duas, concorriam e fabricavam um chip que era muito parecido, mas eles não eram exatamente iguais, né? Por quê? A Intel, quando ela lançou os seus processadores, eles não eram protegidos por... Provavelmente até eram protegidos por patente, mas existe uma lei nos Estados Unidos que permite você fazer engenharia reversa. Então, a AMD conseguiu criar um processador igual o da Intel, que fazia a mesma coisa, mas que internamente não funcionava do mesmo jeito. Então, veja bem, a mesma coisa hoje em dia que você fosse criar um software, e aí você vai rodar ele no HP, ele funciona. Você vai rodar no Dell, ele não funciona. Vai rodar no IBM, né, no Lenovo, ele não funciona. Porque cada hardware, cada processador tinha suas regrinhas internas diferentes. E aí, o que aconteceu? Eu desenvolvi esse software, ele funcionou bonitinho. Na época não tinha notebook, eu fiz isso no meu desktop em casa. E aí, um dia, eu levei o meu desktop para o cliente, porque eu tentava executar o programa com toda essa arquitetura que eu criei, com DOS, mais QMM, com Clipper, carta certa, documento. Na minha máquina rodava. A máquina do cara tinha a mesma configuração, entre aspas, mas o processador dele não era igual ao meu. E aí não rodava essa arquitetura complexa toda que eu fiz. E aí, o que eu tive que fazer? Eu cheguei para o cara, falei, ó, provo que o sistema funciona. Levei minha CPU, liguei no monitor dele lá, no teclado. Falei aqui, ó, tá vendo? Funciona. O que nós vamos fazer? Você vai comprar meu computador e eu compro o seu. O computador deve estar lá até hoje, na empresa, não vou falar o nome de empresa e tal, porque é questão ética. Deve estar lá até hoje. Eu vendi meu computador para o cara, porque o software que eu desenvolvi só rodava no meu computador. E isso é algo, assim, que, para nós, né, hoje isso é muito difícil de isso acontecer. Mas isso não foi a primeira vez que aconteceu comigo, não. Depois eu vou contar outras histórias semelhantes também. E foi aí que surgiu o Docker. O Lelio é o único cara que eu conheço que vende o software com hardware. O pacote é o software do mercado. Você pode dizer que o seu software era o firmware. Ele estava lá no mercado. Só queria dizer... A gente está falando que pode dar errado, vai dar errado. Eu dei uma saídinha, vim aqui do lado, eu tinha uma mensagem no WhatsApp, era minha mãe que me mandou boa noite. E eu estava com outro grupo selecionado, mandei boa noite para minha mãe no grupo. Ele falou boa noite, mamãe, pessoal. Não, eu falei boa noite para vocês também, é porque eu não sou muito carinhoso. Ah, tá. Olha que interessante, a gente vai pensando, porque nós estamos vivendo hoje uma realidade de nuvens, servidores, aplicações e empresas que fornecem ambiente de plataforma como serviço, que têm serviços incompatíveis. Então, a gente ainda está vivendo, e isso é um dilema, porque às vezes você está na Amazon, você não consegue migrar para Azure, você começou no Google, não consegue migrar para Amazon, tem uma série de reengenharia para a aplicação funcionar, e aí vem o Hélio falar que o computador do desenvolvedor e o computador do cliente eram incompatíveis. É assim, é muito legal de ver como é que rapidamente a gente teve essa evolução, e aí nós pensamos assim, pegando o gancho lá na conversa do João e tal, hoje, a gente tem máquinas em nuvem que são praticamente infinitas, a gente tem plataformas como o Hiloco ou o Netify, você consegue testar a aplicação gratuitamente, você tem dockers para poder resolver esses problemas de dependência, e o código cada vez mais feio, porque o cara não está preocupado com normalização de banco, de reaproveitamento de código, porque hoje, se a aplicação ficar lenta, ele manda subir, ele liga para o cara do DevOps e fala, ô, dá um tune na máquina aí, que a aplicação está lenta. Então, a gente está vendo uma estruturada de bobagem indo para a produção, e na época, né, na época do, vamos falar, né, tipo assim, na nossa época era tudo mato. É, os recursos eram muito restritos, então você tinha que ser muito, você tinha que ser, você tinha que planejar muito para conseguir fazer algo que funcionasse bem, porque você tinha que pensar e planejar no tamanho do seu executável. Então, o seu código podia usar determinados comandos, porque você usava um comando, você aumentava o executável, e aí não cabia na memória. Você criava um banco de dados, por exemplo, você tinha que determinar a frequência de backup de acordo com o tamanho do disco do cara, porque não é porque tinha que fazer backup por segurança todo dia, não, é porque você fazia o backup e já apagava do HD o sábio de computador, porque não cabia. No dia seguinte, se ele fosse trabalhar de novo, aí ia encher o HD do cara. Então, você tinha HD de 10 MB, cara. Eu vou, só para complementar aqui, só para a gente encerrar essa minha parte do saudosismo, eu lembro que o João comprou o livro do PHP, né, era a Bíblia do PHP. A Bíblia do PHP. A Bíblia do PHP. A Bíblia do PHP. E o meu stack overflow era quando ele estava online no ICQ, aí eu tirava. Verdade. Era o meu stack overflow, então eu tinha que rezar para o João aparecer lá. João, dá uma olhada aí, estou precisando disso, eu lembro disso. Nossa Senhora. Com toda essa história que o Hélio contou, e ele está sempre falando de frases, né, me fez lembrar daquela famosa frase do nosso saudoso Bill Gates, né, 640k de memória será suficiente para tudo. para tudo. Ninguém precisa mais de 640k, né, quase 640k bytes, a gente pensa bem, não cabe uma música, não cabe uma foto em baixa resolução, não cabe nada, e era a memória inteira de um computador, a memória inteira de um computador de 640k, né. Então você tinha que planejar muito bem. Era de esquete mesmo, o esquete tinha 360k, então você tinha que planejar o seu banco de dados para ele caber naquele 360k. Se você precisasse fazer com o esquete, muita gente fazia, né, realmente usava. E aí você tinha que planejar o seu banco de dados, não podia ter desperdício, então você tinha que realmente normalizar a base de dados, você tinha que fazer um uso muito eficiente para poder economizar espaço. E às vezes até algumas técnicas que depois foram usadas pelos compactadores de arquivo, como Zip, Arj, né, ARJ, que não sei se vocês usaram, mas esses compactadores, eles usaram, porque naquela época não existia compactador, você tinha que compactar, você tinha que compactar os dados, né, com regras de software, com algoritmos, que compactavam para salvar os dados no arquivo. E aí depois, você vai ver como é que funciona o Zip, o Arj e tal, eles usavam técnicas que a gente tinha que programar na unha, tinha que sujar o dedo de graxa para programar. Exatamente, exatamente. O dedo de graxa, porque tem gente... como eu programo até hoje, programo bastante, eu ainda tenho isso na cabeça, eu ainda me preocupo com esse tipo de coisa, ainda faça... Eu não migrei para o modelo novo de desenvolvimento de software, que é o famoso XGH, né? Então, isso, aí até puxando, puxando, já que você caiu no assunto, eu descobri depois de algum tempo que eu achava que eu não usava nenhum método, eu achava que eu era assim, trabalhava por intuição. Aí, o dia que eu li o manifesto do Go Horse Process, eu falei, cara, o meu pensamento é assim que eu trabalho. Existe uma metodologia no meu trabalho, só que eu não sabia que ela estava escrita em algum lugar. Aí, para quem não conhece, eu sugiro que busque lá, primeiro começou com o Go Horse, é o Go Horse, depois veio a versão atualizada, ágil, que é o Extreme Go Horse. Exatamente, Extreme Go Horse, exatamente. Fala, fala, eu só ia comentar que a questão de ser feio e ter estilo é só uma questão de dar nome para a coisa, porque se você se veste mal e tem vergonha, então você é feio, agora se você se veste mal e gosta, você tem estilo. a questão da programação é a mesma coisa, tipo, você está fazendo errado até alguém dar um nome para aquilo, depois que deu o nome passa a ser uma filosofia, passa a ser uma comunidade, porque se o Go Horse puder provar isso. Um dos índices do universo do Extreme Go Horse, vou até ler aqui para nós, porque eu acho muito interessante, porque isso aqui é exatamente, descreve o assunto que nós estamos tratando aqui, para cada problema resolvido usando o XGH, Extreme Go Horse, mais uns sete problemas novos são criados e todos esses sete, se eles forem resolvidos com o XGH, que provavelmente serão, porque é o mesmo desenvolvedor, então o que você vai ter? Você tem uma pirâmide, cara, que tende ao infinito, porque se eu gero sete erros, vou corrigir os sete erros, cada um dessas correções gera novos sete erros, imagina a progressão geométrica disso. A frase do XGH que eu mais gosto é aquela assim, existem três formas de se resolver um problema, a correta, a errada e a XGH, que é igual a errada, só que mais rápido. Mas isso eu sempre falei para os alunos na disciplina de análise de projetos e sistemas, porque muitas vezes o cara vem com aquela sede de programar, de desenvolver, a gente quando está começando principalmente é ter aquela sede de sentar e desenvolver. Você não quer fazer levantamento de requisitos, modelagem, você quer sentar e programar. E o que acontece é que muitas vezes a coisa está errada e você vem e programa a coisa errada e aí aquilo que era feito manualmente errado e você errava três, cinco vezes por dia, quando você programa você erra cinquenta vezes por dia, cem vezes por dia, mil vezes por dia, ou seja, a única coisa que você fez foi acelerar o erro, isso aí vai dar errado, lógico, antigamente dava errado a longo prazo ou não vai dar errado no curto prazo. Então, grande parte da minha recomendação era não seja muito faminto de código, senta, conversa, ouve, modela, leva de volta, faz todo o trabalho inicial que é importantíssimo, que a gente deixa de lado, porque a gente quer logo ver resultado, eu quero ver logo telinha, quero ver interface, e aí, pô, não dá, você tem que sentar, sentar e muito, com muita dedicação, e aí validar as suas ideias pra depois você codificar, porque senão é isso que acontece mesmo, você gera uma porcaria, depois tem que sair corrigindo, remendando, e vai dar outra porcaria, e aí você vai sair imitamente remendando tudo. Eu queria só comentar aqui um exemplo ainda do XGH, que ele fala, seja autêntico, XGH não respeita padrões. Tem um monte de problema solucionado já, e aconteceu comigo uma vez, naquela época que estava na moda fazer site pra vender carro semi-novo, pra estacionamento e tal, e eu fiz isso pra um cliente, só que eu criei um algoritmo de paginação, baseado no bubble sort, mas do meu jeito lá, pra poder fazer, envio, por exemplo, você quer comprar um Corsa Hatch, quando eu entrasse um Corsa Hatch no estoque, ele notificava as pessoas que estavam procurando aquele carro e tal. E assim, tinha duas feiuras aí, a primeira é que eu não agendei um Cron, não criei um serviço pra fazer esse disparo de e-mail. Era gente, nossa, dá vergonha, mas ainda bem que hoje tanta gente tá ficando aí. Eu coloquei o código, fiz um include, o require-once lá na índex do site e toda vez que alguém entrava no site, eu ingestei isso no meu próprio código, pra você ter ideia. Então, toda vez que alguém entrava no site, ele lia a índex e ali daquele código tinha... E aí, eu tava considerando que todo mundo ia entrar pela índex, nossa, tem tanta coisa errada pra gente conversar, mas em todos os casos, ele passava ali o algoritmo lá que disparava, que verificava se tinha alguém pra ser notificado e notificava. E essa foi a primeira rata do algoritmo. A segunda rata é que ele notificava, mas não atualizava se o cara já tinha sido notificado. E a terceira rata... A terceira rata foi a rata da paginação, que eu... Né? A variável X, a variável I e a variável J dos laços. Que o camarada tem uma preguiça de escrever nome de variável. Era I, J. Só que eu tava iterando de uma maneira meio obtusa, de uma maneira meio autêntica nas variáveis. Então, por exemplo, você tinha 200 pessoas querendo algum carro aleatório na base de dados, eu iterava 200 vezes, mas disparava pra um conjunto muito restrito de pessoas. Então, tipo, imagina lá, 200 e-mails pra 10 pessoas pra cada vez que alguém entrasse na rinda de uma página. O cara, o primeiro da lista lá, ele ficou um veneno, cara. Ele ficou muito bravo, ele reclamou muito pro dono do site, que reclamou muito pra mim, com certeza, e eu falei, meu Deus, não, hoje, eu só tô contando aqui porque a gente tá aqui no confessionário pra isso mesmo, porque, essa aqui, eu pra você, cara, essa é coisa que a gente só vê no filme, né, a gente não contou com a gente também. Então, já que a gente tá no confessionário, eu vou contar uma aqui também. Eu lá, também lá, no final dos anos 80, eu fui desenvolver um software pra gestão de postos de gasolina. e era controle de estoque, geração de relatórios e tal, coisa simples, né? Sisteminhas, é, fazer um sisteminha, né? Tá bom, então, vamos fazer. Aí, eu ainda não tinha nem formado, acho que eu não tinha feito a disciplina de Go Horse, ainda. E aí, eu falei, ah, vou aqui fazer pra um amigo meu mesmo, né? E, pô, fui lá, olhei tudo, fiz o levantamento de requisitos, né? Aquele, né, bem mal feitinho e tal, fui pra casa, comecei a desenvolver o software lá. E aí, o posto tinha quatro bombas. E aí, cara, em vez de criar um sistema, com um banco de dados que eu cadastrasse, né, as bombas, eu criei uma tabela chamada bombas, eu cadastro, bomba 1, bomba 2, bomba 3, bomba 4 e tal, eu criei as bombas no código. Então, tudo era no código, não era, não criei instâncias de bombas, né? E aí, eu poderia ser flexível, né? Eu simplesmente coloquei tudo codificado, então, eu criei o software inteirinho pra funcionar com quatro bombas, eram as quatro bombas que tinha no posto, pra que ter mais, né? Pra que mudar. E aí, quando o sistema tava pronto, alguns meses depois, uns quatro, cinco meses depois, né? E aí, botei pra funcionar, o cara ficou todo felizão, funcionou bonitinho, né? Aí o cara me deu uma boa notícia, né? Ele falou assim, cara, você não sabe também da maior, comprei mais duas bombas. eu já comecei a refazer o código inteiro, imagina, tudo, tudo tem a ver com bomba, né? Toda movimentação de combustível no posto que eu já passei pela bomba, então, todos os programas, né? Os PRGs, do Clipper, eu ia ter que mexer em todos eles e replicar tudo que eu tinha feito. Pra quatro, eu tinha que fazer pra seis agora. Imagina, e aí eu fiquei pensando, eu sou muito burro, cara, porque eu fiz um software pra esse posto, eu não fiz um software para postos de gasolina, né? Eu fiz pra aquele posto. e aquele posto não poderia crescer. Não pode mudar. Se ele mudar, eu tenho que fazer o software praticamente de novo. Eu tive que mudar a estrutura do meu banco de dados todinha de novo. igual eu falei, em vez de criar uma tabela, bombas, eu criei uma tabela que tinha os campos, bomba 1, bomba 2, bomba 3, bomba 4. Aí eu tive que aumentar os campos do banco de dados, bomba 5, bomba 6, e aí tudo que era relativo àquilo. Isso, bomba 1, isso, bomba 2. Hoje eu olho pra trás e falo, cara, eu olho muito burro, mas assim, me perdoe, isso foi lá nos anos 80, né? Tinha direito ainda de, não tinha formado e tal. Eu fiz outras boadas também parecidas com essa nos anos 90, 2000 também, mas essa aí ficou na história. Mas não foi a única não. Eu fiz uma outra também, e aí vai a outra dica, né? Quer dizer, essa dica é importante que você tem que pensar na flexibilidade, pensar na independência do seu sistema àquele fato único ali que você está tratando, né? Aquele problema único. Quanto mais genérico você criar a solução, mais flexível você criar a solução, mais chance você tem de não ter trabalho na hora que precisar alterar, né? Você pensar na alterabilidade futura do código que você está criando. Se você só pensar no momento presente, você vai ter muita dor de cabeça no futuro. e aí isso eu não pensei naquela época. E outra coisa, a gente ter muita coragem, excesso de confiança também, e aí eu vou também contar uma história que foi triste também lá nos anos, foi comecinho dos anos 90. Tinha uma linguagem de programação chamada DataFlex. Vocês dois, alguém conhece? Lembra, né, João? Eu falei do DataFlex, né? Então, DataFlex, ele era um concorrente do Clipper, do The Base, né? Do The Base 3, do Clipper. E era assim, ele surgiu e desapareceu bem rápido, não teve muito tempo de duração. E assim, era difícil achar alguém que conhecesse. Um amigo meu que tinha uma empresa, ele começou a especializar em criar softwares em DataFlex, e ele me chamou para ajudar ele lá, e eu falei, ah, vou lá, né? Vou lá. E assim, depois de um mês ajudando o cara, conhecendo lá o básico, né, do DataFlex, ele me entregou um cliente dele, falou assim, ó, esse cliente aqui está precisando de dar uma mão para ele lá. Vai lá no cliente, no ambiente de produção do cliente, olha o perigo, eu peguei uma linguagem que eu nunca tinha, não tinha experiência, estava só dando uma olhadinha nela, e o cara vai lá no cliente, vê o que está acontecendo lá, porque ele está precisando de uma ajuda, e aí, pô, o DataFlex abria a base de dados dentro dele, e aí eu abria a base de dados de qual? A do desenvolvimento ou a de produção? Produção. Lógico, eu sou o Go Horse, Extreme Go Horse. Go Horse. Eu revei, eu revei antes de sair de casa, que mal pode me acontecer. E aí, cara, eu abri, né, a base de dados dentro da interface, lá do DataFlex, e aí eu fiz uma série de alterações, bom, sei lá, eu sei que uma hora eu apaguei, né, tudo que estava no banco de dados, porque eu estava fazendo um teste lá e tal, e aí na hora de sair, ele não me perguntou salvar-se ou não, eu simplesmente saí, e ele simplesmente salvou, e aí como eu abri de novo, não tinha nada no banco de dados, e aí eu falei, não, é isso aqui, deve ser algum outro, né, e aí você vai, você tenta, você sua frio, você treme, você dá dor de barriga, né, e você abre de diversas, né, diversas maneiras diferentes, procura em pastas, escondidas, né, o mesmo nome do arquivo, e tal, e não achava lugar nenhum, e aí liguei para o meu amigo, eu falei, cara, eu estou com uma dúvida aqui, quando você não manda salvar no Dataflex e sai, ele salva mesmo assim, ele assim, ele é tão, ele é tão seguro que você pode abandonar a aplicação que ele salva, mesmo sem você mandar salvar, ele falou, salva, é muito bom que às vezes a gente esquece de mandar salvar, eu falei, é, nessa situação não foi bom não, não foi bom não, isso assim, era uma sexta-feira à tarde, a empresa fechando, eu lá mexendo naquilo, e eu falei, cara, o que eu vou fazer, eu vou falar para o cara, daí eu perguntei, cadê seu backup? O cara, quer? O que? Eu falei, já sei, não sei, backup? Aí eu falei, tô ferrado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que digitar tudo de novo, eram autopeças, ia ter que digitar todas as peças, o sistema estava sendo desenvolvido, então assim, não tinha transações ainda, mas tinha todas as peças cadastradas, com o estoque dele cadastrado, com o código, com o preço, com tudo, e eu simplesmente apaguei tudo, aí eu passei o final de semana inteiro procurando pessoas para, que lógico, eu não falei nada para o cara, isso era 5 horas da tarde, na sexta-feira, eu vou dar uma má notícia dessa para o cliente, não, eu fui quietinho, embora, pensando como é que ia resolver o problema, aí na época, já dava aula, chamei três alunos meus, eu falei, quer ganhar uns trocados? Aí segunda-feira de manhã, nós chegamos, eu e mais três, na loja do cara, olha, eu trouxe o pessoal para trabalhar comigo aqui hoje, porque o problema está muito grave, nós vamos ter que trabalhar em regime de plantão aqui, você me passa todas as suas fichas, aquelas fichinhas amarelas, aquelas gavetinhas, para a gente digitar tudo de novo, todos os itens, quantidade, preço e tal, o pessoal passou uma semana lá, eu tive que morrer numa grana para pagar o pessoal, mas resolvi o problema do cliente, mas isso é excesso de confiança em uma ferramenta que você não conhece, que você não conhece as regras de negócio da ferramenta, e achar que você pode dar conta de algo que você não domina, então não era algo que eu deveria ter aceito, e também deveria ter me preocupado com essas coisas de não trabalhar no ambiente de produção, perguntar se o cara não tem que fazer o backup antes, se ele não fez eu fazer por ele o backup, eu não sei nada disso, simplesmente, go horse. Exatamente. Esse foi um go wheelie, na verdade, né? Foi o quê? Foi um go wheelie, não foi o go wheelie, não foi o go wheelie. Falando de confessionário, né? A minha confissão é um pouquinho mais atual, assim. Eita! Nós já temos algum tempo de programação, né? E acostumamos, como diz o Javanella, né? Variável I, variável J, For, Why, aquela coiseira toda. Agora, começo de 2018 ou 2019, não me lembro, eu fui trabalhar com o pessoal de uma startup, onde eles tinham um sistema com assinatura digital de documentos, assinatura eletrônica de documentos. E comecei a trabalhar com os caras e tal, muita coisa inundia aquele negócio, e eu comecei a fazer os For, não com J e com I, lógico. Já evoluí nisso. Com G e I. Eu já estou lá no final do alfabeto. Mas tudo com For e While. O primeiro código que eu entreguei, entreguei, o cara sentou do meu lado e falou, não, você vai refazer isso. Você vai ter que usar os prototypes do Array tudo, para iterar. Aqueles prototypes do Array no JavaScript, né? O Forit, Find, Map, e aquela coisa toda. Eu não tinha costume de usar aquilo. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso evoluir. Eu ainda estava na história de For e de While. E aí tomei uma chamada, né? Bicho, acorda para a vida, evolui. Você não está aí em 1990, por favor. Mas na cabeça a solução está funcionando, né? É uma entregar rodando assim, a outra rodando assim. Exatamente. Você vai achar o ponto que você precisa, né? Exatamente. Vou reimplantar o Find aqui. Exatamente. Mas o... Só para complementar mais uma história semelhante àquela que eu comentei, que eu vendi o computador para o cara, isso eu já estava fazendo mestrado, cara, lá em 99, e não era muito comum multimídia naquela época ainda. Então, assim, tinha muita dificuldade. Você imagina, em 99 a gente está falando de computadores aí que eram 486, tinha começado a surgir o Pentium, né? E era caro, aberto o Pentium. E assim, o kit de você ter multimídia, ou seja, você ter áudio, cor, né? No computador, vídeo, você tinha que comprar um kit separado para instalar no computador, para ele funcionar, com todos os... Aquela caixa grandona, bonita. A caixa do Sound Blaster, né? Sound Blaster, exatamente. A caixa do Sound Blaster. E o microfone que você colava no monitor, aquele microfone que você colava no monitor, estava com a cenoura, assim. Que maravilhoso, cara. O microfone parecia que você estava conversando dentro de um canudo de papel higiênico. Louco. A tecnologia melhorou muito, graças a Deus. Já pensou, se a gente estivesse em pandemia hoje, trancada em casa, trabalhando online, quase 24 horas por dia, usando aquela tecnologia, usando o celular que só tinha cobrinha, aliás, tinha uns que nem antes da cobrinha ainda, que era... Só ligava, né? E usando o computador que não tinha multimídia, não tinha internet, né? Mas você imagina, se acontecesse a pandemia antes da internet, a gente ia estar muito ferrado. Estamos ferrados, lógico, mas podia estar muito pior. Então, não se desesperem. Mas aí, cara, a gente tinha uma grande dificuldade que era... Tudo que você ia mexer com multimídia ainda era muito novo, ainda. Então, imagina, se até hoje tem vídeo, por exemplo, que você vai tentar abrir, numa máquina ele abre só o som, não abre a imagem, ou você abre só a imagem, não abre o vídeo. Então, você imagina, em 1998, 99, a gente tinha que produzir no mestrado, tinha um professor, que era professor da área de multimídia, e a gente tinha que criar umas representações. E aí, eu usei um software chamado Macromídia Autoware, que foi... precursor do Flash lá, depois a Adobe comprou, né, a Macromídia, e embutiu nela o Flash, que já nem existe mais, você vê lá, o Autoware também já deve ter morrido há muitos anos, mas ele era no auge para a produção de multimídia na época. E aí, como a disciplina era produção de multimídia, a gente teve que criar um produto multimídia, e foi a mesma coisa que aconteceu com o meu cliente lá. Nessa época, eu fiz no laboratório do Unes, que era onde eu estava fazendo a disciplina, e aí eu criei, a apresentação ficou super legal, eu usava vídeo, áudio, animação, assim, super legal, se eu fosse pessoa meu, eu daria 10 para mim, com certeza. Só que aconteceu a mesma coisa, chegou no dia de fazer a apresentação, eu copiei num zip disk, porque não cabia em disquenso. Eu não sei, né, o zip disk. É, o zip disk, não tinha gravador de CD, a gente tinha o CD no computador, mas era só CD-ROM, era só leitura. Só leitura. É, não tinha RW, né, pra você gravar ou regravar CD, então, eu tinha um zip drive, tem até hoje, deve até funcionar, mas levei um zip disk de 100 mega para o laboratório, copiei no zip disk, que era um drive externo, levei lá para o laboratório, a sala de aula onde ia ser a apresentação, conectei, e com a minha surpresa, não funcionava, nem vídeo, nem áudio, só funcionava, abria uma tela preta e ficava tudo parado. E assim, a aula já ia começar, e a gente ia tentando fazer o processo de funcionar, e aí eu levava o pessoal do meu grupo, que era trabalho no grupo, ainda tinha que prestar conta para o resto do grupo. Aí eu levava o pessoal lá no laboratório, falei, gente, aqui ó, tá funcionando, mas lá não funciona, mesma coisa, na hora da aula eu tive que pegar a CPU, monitor, teclado, levar tudo para a sala de aula para poder mostrar porque essa animação nunca funcionou no outro computador sem ser aquele onde ela foi criada. Eu não sei se era um problema do software, do AutoRare, mas era algo assim, na época tinha muito essa dependência de hardware e a gente normalmente não testava as coisas muito antes, deixava para testar na hora, para ver se vai funcionar. Mas tem coisa que nunca muda. Mas tem coisa que a gente não muda, porque a gente não confidera as dependências da aplicação. Hoje mesmo, hoje mesmo eu fui visitar um cliente, cheguei atrasado, abri lá a aplicação que estava em web, passei para ele a senha, para a gente ter essa homologação, assim, para dizer que nada funcionou, navegamos no menu, foi divertido, assim, deu para ver as telas, tipo, tinha alguma coisa ali que era single page application, então, depois que está em prod, né, que saudade do PHP com o debug era um lá que crachava na tela. Agora, agora não dá, agora é só o desenvolvedor que vê, aí você tem que fazer o quê? Vê com o elâmico com a testa, promete que quarta-feira você volta, e foi mal, deixei, mas o que foi isso? Deixei para testar junto com o cliente, exceto confiança, né? É. Isso, até Bill Gates fez isso, deu tela azul, quantas vezes na... Deu tela azul, exatamente. entre os 95, 98, sempre... Isso aí é assim mesmo. Mas uma... Vou deixar uma frase agora para a gente pensar sobre ela aqui, que eu gosto muito e acho interessante, porque é o seguinte, normalmente, é senso comum que se você, numa obra, você tem um pedreiro, você tem um trabalho que vai levar um mês para ser feito. Se você colocar dois pedreiros nessa obra, a obra vai levar 15 dias, certo? É o senso comum disso que vai ser assim. Na área de programação, o que que acontece? O que um programador leva um mês para fazer, dois programadores vão levar... Dois meses. Três. Três meses. Exatamente. Se não, levarem três, né? Por quê? Me conta, o que que a gente tem que a gente não consegue ser produtivo quando trabalha em grupo? Eu acho que é falta de padrão, cara. Um mete o pitaco no código do outro, aí o outro abre que ele está certo, resolve refazer e assim fica. Já, cara, eu já trabalhei com um cara que ele dava erro no código dele, ele trocava o nome da variável. Tipo, é... Eu acho que é palavra reservada, aí você vai ver a palavra reservada é cadeira, deve ter um laço de repetição que é cadeira while, cadeira aí. É... É acreditar, vai ter. Tá por aí. Mas é interessante, eu acho que é muito isso mesmo da gente não ter um processo de comunicação que funcione bem, muito de vaidade também, porque muitas vezes você quer desfazer o que o código do que o cara fez porque só porque você acha que você consegue fazer melhor, né? E a gente acaba... Nós temos esse... esse... Como é que eu vou dizer? Esse... Vamos chamar de defeito, né? Esse defeito de olhar o código do outro e falar isso aqui tá uma porcaria, vamos refazer. Dá pra fazer melhor. Nós temos esse defeito. É, exatamente. Dá pra fazer melhor. Aí o que era pra ser um mês fica três. É. Vira retrabalho, né? Porque a mesma coisa é feita três vezes, quatro vezes, sendo que não tinha necessidade porque tá funcionando e se tá funcionando não mexa, né? É, exatamente. se tá funcionando não mexa. Mas aí eu tive colega também que trabalhou junto que o cara olhava assim e falava assim nossa, isso aqui tá muito feio. Você não pode deixar desse jeito. Eu falei, cara, tá funcionando. Tá funcionando. Acabou. Não tem que... O cara olhava e o código fosse assim ah, não, isso aí vai ser exibido numa galeria, você não pode deixar desse jeito. O que vão falar de você no futuro? Eu falei, não, ninguém vai ver isso daqui. Aí eu falava pra ele Romero Brito. É, meu estilo. Meu estilo. Aquilo que eu falei. Se você tiver vergonha, é feio. Se você tiver orgulho, é estilo. É. Só faltava nome. E uma máxima também, lembrando mais uma máxima do Go Horse, é o problema só é seu quando o seu nome tá no doc da classe. Não, você pode fazer código feio, é só nós assinar. É só nós assinar, exatamente. Exatamente. O João veio aqui em casa domingo, aliás, sábado à noite, né, pra gente fazer um churrasco. Aí foi legal que choveu, molhou a carne, molhou o saco de carvão, nós não fizemos churrasco. Ficamos na pendura, né, tipo, deu errado pra caramba e eu não tinha plano B pro churrasco. Tivemos que comer miojo. e nesse dia eu conversei com ele, depois a gente tava conversando e eu falei, não, me batendo o papo, não, mãe. Aí eu peguei e fiz aquele código lá, eu não ia mostrar pra ninguém mesmo. Eu quero, tipo, só pra resolver o problema, tava ultra apressado. Eu não ia mostrar esse código pra ninguém mesmo, eu fiz daquele jeito. Não, e a quantidade de... Eu não sei se vocês usavam esse nome também, mas a quantidade de bacalhau que eu já fiz na vida, você, João, você usa, conhece esse termo, o João Manela? Sim, sim. Tem muita gente que, hoje em dia, caiu em desuso, né? O bacalhau, aquele software que você cria, só para corrigir alguma cagada que você fez no banco de dados. Então, você simplesmente cria um código que abre o banco de dados, corrija alguma merda que você fez e fecha. Aquilo... Essa empresa lá em Curitiba do Cobol era direto, assim. Entrava o cara na sala, bicho, faz um bacalhau pra mim pra fazer tal coisa. Era direto isso. Quando você começou, você começou a criar eufemismos pro negócio, é porque tá muito... Vai num bacalhau, já tá ficando gente boa, né? Tipo, simpático, bacalhau. Já é parceiro, assim. Eu já fiz, mas não sabia o nome. Bom saber. O bacalhau salva a sua vida, porque assim, você fez alguma coisa errada e assim, eu não quero corrigir, mas assim, eu não quero gastar tempo criando interface, perguntando, faça isso, tem certeza, não. Você cria um software que ele roda, assim, você escreve, na época, né? É, eu acho que eu tinha que vai lá e... Você escreve, normalmente dava o nome de bacalhau mesmo, bacalhau, 0101, 0102. Você escreve o executável, executa e volta pronto, pronto, acabou. Ele não te dava nenhum... Eu não sei se pode ser considerado um bacalhau, mas eu tenho uma dessa de agora, esses dias agora. Me foi pedindo... Isso, programação orientada e gambiarra, exatamente. Me foi pedido um processo que a gente tem vários dashboards lá que geram informações para decisões e tudo mais, inclusive nós temos um, por exemplo, de registro de ponto, nós temos um de... São vários, são vários dashboards. E alguns deles foram pedidos nos robôs que fazem o quê? Vão lá, acessam aquela tela, eu estou usando aquele PropTier da Google, tá? Acessa aquela tela, faz o login, tal, gera tudo bonitinho, screenshot daquela tela e manda no Telegram a imagem. Tranquilo. Só que até hoje eu não consegui descobrir o porquê aquele PropTier do nada ele resolve não fechar. Ele fica lá consumindo o processo. E aí chega uma hora que o servidor fala, bicho, eu não estou aguentando mais. Fecha alguma coisa aí. O que eu fiz? Eu criei o Shell Script que eu coloquei na Chrome. Ele vai lá dar um PS menos alguma coisa lá no Linux, pega a lista de processos que estão o PropTier e vai dando um kill em cada PID daquele. Acabou o meu problema. É um batalhão. É, é, é um hard, é um, não é bem hard, é um hard end, né? Vamos fazer um... Um hard end, exatamente. Mas até hoje eu não consegui descobrir o porquê que esse PropTier faz isso. Ele faz tudo. Ele conecta, ele abre a instância, ele faz o que precisa, entrega o que precisa e não fecha. Tem lá o comando de fechar a janela, mas ele não fecha. E aí eu vou lá e dou o kill nele e acabou. Então os mistérios eu acho que tem na nossa área que eu, desde que eu entrei na área, me disseram que era da área das exatas, né? Ah, a ciência da rouba para a ciência. Não, não é exata. Eu nunca acreditei nessa balela. Para mim, isso é... Tem muito biticismo na computação, tem muita feitiçaria, mandinga, isso aí pode ter certeza que tem. não é uma ciência 100% exata. Mas vamos deixar uma mensagem positiva para quem está nos assistindo aqui, a gente fazer, né? Deixar uma mensagem final aqui de otimismo para os nossos... para a nossa audiência. Sejamos otimistas. É, vamos lá, vamos falar. A gente já fez muita cagada, mas aí, quer começar? O Giovanelo, o João, quem quer fazer a mensagem final aí? Bom, eu queria só convidar o pessoal, porque pelo dado histórico, dá para ver que nós estamos ficando velhos e logo, logo a gente vai encostar as chuteiras, então o pessoal vai precisar de novas cagadas e novos bacalhados, então, por favor, mantenha aí a chama acesa. É divertido, né? É aquela coisa, tipo, você quase morre num acidente, você fica morrendo de medo, ali uns dois meses você conta aquilo dando risada. Essas coisas, por exemplo, aquele frio na espinha, aquele desespero, virou uma digitação, hoje a gente conta dando risada disso, então, vale a pena, é divertido, né? A gente se diverte muito também. A gente sabe o que a gente gosta. É mais ou menos isso. Então, eu acho que a mensagem é que às vezes a gente faz coisas que não são nada bonito, né? A gente faz coisas que depois você, né? Dá risada muito tempo depois, né? Eu tô falando isso porque eu tô aposentado já e meus clientes já, alguns até já morreram já, então eu posso contar essas histórias porque algumas nem ficaram sabendo o que aconteceu. Mas eu acho que assim, importante isso, a gente se responsabilizar e não entregar o abacaxi na mão do outro, né? Fazer a coisa, se eu fiz errado, bom, a supe e conserta, né? E não simplesmente deixar a bomba estourar da maneira ruim. Outra coisa que o João Manela falou, sim, nós precisamos de muita gente, né? Eu já tô aposentado do desenvolvimento faz tempo, eu tô trabalhando com tecnologia e inovação, mas noutra, noutra dimensão, né? Não é mais na área de desenvolver, de criar, apesar que eu crio de vez em quando, faço sitezinhos aqui. Se fizer uma forcinha, dá pra lembrar uma coisa de C, né? De C++, não C++, não C, C por PHP, mas, assim, acho que a gente precisa muito de muita gente e essa área nossa, assim, eu outro dia tava até contando a história de como é que eu comecei a programar e foi uma das sensações mais incríveis da minha vida quando eu tava aprendendo a fazer um curso de basic em 1982, 83, e foi a primeira vez que eu coloquei a mão no computador. Eu já sabia basic porque eu aprendi lendo, comprava, faz ciclo na banca, que era uma escopédia chamada Input, que era vários volumes lá e ali tinha o código de basic, então eu estudava lendo, estudava basic lendo, sem ter onde praticar, porque eu não tinha computador. E aí o primeiro curso que eu fiz, foi o primeiro contato que eu tive com a basic, que eu gosto das coisas mais, sensações mais legais, foi eu escrever um código e o computador fazer aquilo que eu escrevi. Não era um código que eu tinha copiado de algum lugar, eu imaginei, criei alguma coisa, mandei ele fazer e ele fez. E aí, nessa época, você imagina, eu tinha lá 13, 17 anos, não menos, uns 15 anos, imagina, eu não conseguia, nem meu cachorro me obedecia e o computador com aquela máquina fantástica, aquela coisa de alta tecnologia, fazia o que eu mandava. Então, foi uma sensação tão satisfatória, tão gratificante pra mim, que eu fiquei empolgado e aí fui, continuei, fui fazer o trabalho, trabalhar com isso e tal. Então, até hoje, eu lembro dessa sensação que eu tive a primeira aula de programação em base e assim, eu acho que isso até hoje, quando eu consigo fazer um site, de vez em quando eu faço por diversão e funciona, daí fica do jeito que eu queria, eu sinto a mesma sensação. Eu sinto assim, poxa, quando comecei, eu achei que ele não ia ficar tão bom, lógico que eu sofri no meio do caminho, a gente sempre sofre e tal, mas, de repente, você fala assim, cara, a gente tem uma capacidade de transformar nossa criatividade em coisas que vão ser executadas, usadas por outras pessoas, você resolver o problema dos outros usando a sua capacidade intelectual, isso é muito legal, pra mim, é mais legal se eu fosse um marceneiro que fabrica coisa de madeira, que também é legal pro cara que gosta, tem habilidade manual e tal, não, mas eu crio coisas com a minha cabeça que vão afetar a vida dos outros, que vão afetar a vida de uma empresa, que vão facilitar um trabalho, resolver um problema, vai ser muito legal, nossa capacidade de transformar a criatividade em ferramentas, em produtos, em serviços, e pode transformar eventualmente em negócios, em empresas, em empreender e criar essas coisas, não como empregado, mas criar como empreendedor. Então, acho que essa é a minha mensagem final aqui. Esse é o melhor pensamento, a gente consegue facilitar a vida dos outros com aquilo que a gente consegue entender do que eles fazem pra poder criar algo que vai ajudá-los, vai fazer a maior parte do trabalho por eles. Isso aí. Essa é a parte legal. João Manel, encerrou? Agora com o Du. Pessoal... Bem-vindo, João Alta Lázaro. Vou colocar as perguntas, tá? E aí, quem que vai responder? O bug do milênio. Rapaz, o negócio foi brabo na época, porque tinha muita gente falando que ia ser o fim do mundo mesmo. Porque falou que as usinas elétricas iam parar e os bancos iam travar, não iam soltar dinheiro, ou o contrário, ia começar a cuspir nota de reais lá no caixa eletrônico, na hora da virada do milênio. É só pra quem não acompanhou, não sabe da história, é que nós, programadores, de antes da virada do milênio, de 1900 pra trás, a gente não pensou que um dia a data ia ser necessário que a gente tivesse quatro casas. Desde que a gente começou... A gente trabalhava com o ano só com duas casas, né? 78, 85, 98, 99 e tal. E aí o que acontece, só pra resumir aqui. O que acontece? A gente veio trabalhando com o ano subsequentes em ordem crescente, sempre lá, 70, 70, 80, 90 e tal. E o que vem depois de 99? Teria que vir 100. Só que, nos bancos de dados, em geral, só tinha duas casas pro ano. As pessoas não criavam um banco de dados e colocavam quatro casas pra você colocar 1970, 1980, não. O ano era sempre duas casas, 78, 85, 94. Então, o que que ia acontecer? 99 é um valor e 0, 0 é menor do que 99. Sim. Então, a perspectiva era de que todas as contas que envolvessem data iam mudar. Se você tivesse qualquer cálculo que envolvesse, ah, quantos anos tem de diferença de hoje para 1985? E lá, 0, 0, menos 85 ia dar menos 85. Não ia dar 15 anos de diferença. de 2000 para 1985 dá 15 anos, mas de 0, 0 para 85 dá menos 85. E aí, como é que você resolve isso? Então, esse era o grande dilema do bug, né? O bug do milênio que houve muito barulho, dizendo que o mundo ia acabar e tal. Muita gente ganhou dinheiro, muito cara, inclusive que amigo meu que trabalhava com COBOL. Eu, na época, já não trabalhava mais com COBOL. Mas muitos desses sistemas antigos que rodavam em COBOL, eles precisavam ser atualizados. Já não tinha mais quase ninguém. As faculdades no ano 2000 não ensinavam mais COBOL. Então, tinha pouco programador novo trabalhando com COBOL. Ele teve que buscar os caras de pijama, aposentado em casa, trazer de volta, cobrando uma baba. Você quer resolver o seu problema? Resolvo, mas eu cobro caro. Então, muita gente ganhou muito dinheiro com essa história, mas foi muito mais hype, muito mais medo do que consequência. Na verdade, não deu. Deu um probleminha aqui, o outro, mas os sistemas críticos, aqueles realmente que eram importantes, o pessoal conseguiu corrigir a tempo e não houve nenhum prejuízo, nada muito grave. Bom, eu nasci em 87, então eu não peguei essa fase já. Quando eu comecei, já tinha alguém resolvido por mim. Vem a pergunta do Gabriel, perguntando sobre como é o processo de empreender na área de tecnologia. A maior parte dos que entram no mercado são dedicados a empreendimento à prestação de serviços a terceiros. A empresa já consolidada. Bom, Gabriel, eu não faria diferente hoje. Eu trabalhei bastante tempo como CLT, fui gerente de TI de uma rede de supermercados nos últimos seis anos dessa rede e quando eu comecei a empreender, eu acredito que eu nunca mais voltaria a ser carteira assinada de ninguém. A satisfação é muito grande justamente porque os desafios são muito grandes. Eu vou te dizer que até hoje não apareceu, talvez uma semana sem nenhuma oportunidade, alguma conversa com alguém, algum pedido de orçamento que não fosse uma solução inédita. Em todos esses casos sempre teve, praticamente, talvez uma vez por semana é alguém pedindo alguma coisa inédita, é alguém pedindo alguma coisa que eu só vi na teoria, que eu gostaria muito de ter uma oportunidade de trabalhar com aquilo, então a satisfação é muito grande porque realmente os desafios são muito grandes. A nossa área é muito carente de profissionais empreendedores, acho que você falou, você tem razão, o pessoal está acostumado a trabalhar de carteira assinada para algumas empresas e eu acho que, não critico quem faz isso, eu acho que é importante, a gente precisa ganhar dinheiro, precisa fazer carreira, fazer currículo, mas a empresa ela acaba tolindo algumas oportunidades, ela acaba cerceando, delimitando um perfil de tecnologia, delimitando um perfil de atuação por uma questão óbvia, né? Então, o empreender na nossa área ele traz isso que é uma faca de dois gumes, assim, é uma correria danada, é uma correria danada, é uma... eu estudo demais, semanalmente é uma novidade, está muito carente, está muito aquecido, existem oportunidades, se você tem condições de empreender e correr o risco, eu acredito que vale a pena convidar um amigo de confiança e fazer um trabalho desse, né? Começa devagar, focado, mas eu, particularmente, não faria diferente hoje na nossa região. Só interrompendo o João Lucas aí, deixar o pessoal responder, Python ou Java, qual mais vai para a web? Eu não vou responder, não, quem me conhece, sábado... Falamos disso no sábado, João. Java, por motivo nenhum, quem dirá para a web? Na minha opinião, tem coisa... Não que a linguagem não é ruim, não é isso, mas das coisas que eu empreendo, das coisas que eu preciso participar, Java não é a melhor indicação em nenhuma delas, então, gosto do Python, gosto muito do Python, eu acho que é uma linguagem que resolve muitos problemas de uma forma sofisticada. Eu ainda não trabalho com Python, ainda não consegui parar para estudar o Python, mas o que eu ouço falar dele, Python, muito acima do Java. Opa, uma dúvida para mim. Como é feita a rotina de backup de um sistema com 1TB de memória? Qual o tamanho do arquivo de backup? Cara, esse backup é assim, eu não tenho acesso a nada desse backup, quem faz esse backup é o time de infra, a empresa que eu trabalho hoje, só para a gente ficar ciente aí, a empresa hoje ela deve estar em torno de 8 a 10 mil funcionários, então assim, ela tem uma equipe de infra gigante para cuidar dessas coisas e eu não tenho acesso a como é feito esse backup, mas é um backup assim, essa questão, por exemplo, são 1TB de memória, memória não se faz backup, são 25TB de disco, mas esses 25TB de disco, a maior parte das bases que estão ali são espelhamento de bases de produção de sistemas CRM, então é onde os caras pegam as informações de produção mesmo das operações da empresa, eles não vão pegar isso direto lá no ambiente de produção do CRM, essas bases são espelhadas dentro desse servidor que eu comentei, e aí ali dentro eles vão gerando informações mais sintetizadas para agilizar aquilo que cada um precisa, mas eu, a questão do backup eu não tenho acesso, então eu não tenho como te falar exatamente como que é feito esse backup. Quer seguir aí, Elio? Não, sobre a formação, o Nicolas está perguntando aí se puder perguntar a formação deles, eu formei em computação, era, na época chamava processamento de dados, o curso foi mudando ao longo do tempo, o Lázaro, acho que quando estudou a ciência da computação, era informática ainda, não era? Ou já era ciência da computação? Já era ciência da computação. Então, os nomes foram mudando, na verdade é o mesmo curso, é ciência da computação, mas eu fiz, na época eu chamava processamento de dados, aí depois eu fiz pós-graduação em análise de sistemas, fiz outra pós-graduação em gerência de informática, fiz mestrado em engenharia de produção, mas na linha de conhecimento de mídia e conhecimento, na linha de pesquisa de mídia e conhecimento, fiz outra graduação em administração e fiz doutorado em engenharia de produção, mas na linha de pesquisa de inovação e tecnologia. Então, assim, eu misturei ao longo da vida a área de computação, de administração e de engenharia, mas a engenharia é muito mais focada em tecnologia e inovação, essa é a minha trajetória. Bom, eu sou formalizador em produção também, eu tenho um MBA em gestão de projetos e uma especialização em redes, eu optei por fazer cursos voltados ao mercado de trabalho, não, chegou um momento da minha vida, eu sempre tive o sonho de fazer o mestrado, chegou um momento que aquilo estava deslocado da minha realidade profissional, então eu optei por cursos de certificação e cursos de aplicação prática, então formação, vamos dizer assim, a normal, né, de carreira, talvez o MBA e a especialização sejam os meus maiores títulos, mas foi uma opção profissional envolver em algo que fosse, vamos dizer assim, mais rapidamente convertido no mercado. Então, agora vem o meu detalhe, né, porque eu fiz uma faculdade na vida chamada vida, eu não, eu não, eu não fiz graduação nenhuma, não fiz MBA nenhum, não fiz nada disso, mas eu baixei a cabeça na vida e me esforcei e corri atrás e tudo aquilo que eu precisei, eu aprendi da melhor maneira possível, tá. Acho que isso é muito legal que nós temos diferentes perfis, né, o João que vem da prática, eu que tenho um pouco da prática e um pouco da conceitual e o professor Lázaro, o professor Hélio, que são também profissionais de carreira, de hands-on, mas que tem uma alta capacidade de formação teórica, a gente vê que o mercado de TI ele é simpático a todo mundo que tiver coragem dentro de entrar. Só acrescentando assim, eu só fiz mestrado doutorado porque eu era professor, porque para ser desenvolvedor você não precisa, né, obviamente. Se quiser ser pesquisador, aí sim, mas para quem vai trabalhar na prática, no desenvolvimento, na produção, hoje nem graduação, na época, lá no passado, não tinha muita variedade ou oportunidade de bons cursos livros, né, para aprender programação e tal, você aprendia na marra mesmo. Hoje tem, muito curso legal, você faz curso de 40 horas, 80 horas, mas naquela época que eu fiz a graduação, não tinha muita opção, não tinha nem livro, não tinha direito, eu tinha que fazer graduação em informática para aprender a ser programador porque era o que tinha, o que dava para fazer lá. Ô Igor, respondendo a sua pergunta de como a gente conseguiu o cliente, eu vou te dizer a minha, o que sempre funcionou para mim e funciona até hoje. Primeiro, não pensar em ganhar dinheiro e, calma, eu não estou falando que eu não gosto, não preciso ganhar dinheiro, não é isso. É que você precisa que as pessoas saibam o que você está falando, o que você sabe fazer. Então, participar de eventos, se candidatar, dar aula como professor de substituto, participar de TEDs, se expor e exibir o que você faz de maneira orgânica, isso sempre funcionou para mim. As pessoas, em algum momento, vão precisar de alguma coisa que eu sei fazer e elas sabem que eu sei. Não que eu seja o único que saiba, mas é a primeira que vem na cabeça. Então, eu acho que se você quer realmente ganhar clientes e crescer naquilo que você faz, para rir, a gente tem que fazer rir. Então, eu acho que é nesse sentido, participar da comunidade de uma maneira autêntica, orgânica e envolvida mesmo, porque as pessoas vão lembrar e vão perguntar para alguém e essa pessoa vai lembrar que você sabe e isso é uma forma que sempre funcionou para mim. está falando da pergunta do Tobias sobre qual a imagem que mais gosta. Talvez o Hélio vá falar alguma coisa mais lá dos dinossauros, porque já não está mais programando tanto assim, mas eu como ainda estou no mercado de programação, ainda estou programando, ainda estou ajudando a coordenação de um time de programadores e tudo mais. Hoje, a gente está trabalhando muito em cima de Node.js. É uma linguagem que está evoluindo muito, é uma linguagem que está rápida, que está leve, que está de uma curva de aprendizado muito fácil, muito tranquila. Então, hoje, para mim, a que eu estou mais gostando é o Node. Eu também optei pelo JavaScript. Tive uma carreira em PHP, fiz algumas coisas em Python e eu adoro Python, acho que é uma linguagem... Estava conversando com o João um sábado aqui, falei que parece que Python as coisas funcionam como mágicas, é realmente muito performático, é muito gostoso de escrever, é gostoso de ver o resultado, e a aplicação, mas eu escolhi como a linguagem que eu me dedico, não é a que eu me dou melhor, eu ainda apanho dela, tomo tapa na cara dos dois lados, mas a que eu mais gosto é JavaScript. Estou bem envolvido nela. Então, eu, como o João falou, eu não trabalho mais hoje no dia a dia, não conheço Python, nunca programei, conheço de ouvir falar, de vocês falarem, mas a linguagem que eu mais gostei e que eu gosto até hoje, que eu aprendi há muito tempo, é C. não ser mais mais, porque assim, eu deixei de gostar de programar quando surgiu a orientação a objeto, eu, começou a ficar chato programar quando surgiu a orientação a objeto, antes disso era uma delícia, procedural, algoritmo, nossa, que legal, bem lógico, bem fechadinho, imprevisível, tal, o orientado a objeto perdeu a previsibilidade para mim, ficou muito louco o negócio, eu não consegui lidar bem com isso, não, eu me aposentei, mas eu gosto do C porque eu vejo C em várias, assim, várias coisas novas que eu, sabe quando você está vendo ali uma linguagem novinha, toda bonitinha, e você levanta um pouco da conversa e diz, ah, isso aqui é um C disfarçado, você olha debaixo do tapete e diz, ah, alguém criou essa linguagem, tem C, você foi exato para criar essa linguagem que a gente está rodando aqui agora, então eu gosto do C porque ele, lógico, na época que eu programava, era, você tinha uma autonomia muito grande sobre tudo, você conseguia, o C te dava autonomia para fazer o que você quisesse, isso às vezes pode ser perigoso, e a gente ouviu o histórico, é, Homem-Aranha, Spider-Man, com grandes poderes e grandes responsabilidades, o C dava grandes poderes para o programador, mas também você podia fazer coisas horríveis, se programasse mal podia dar muito errado, mais errado do que você esperava, mas eu sempre vi com o C como uma linguagem que foi base para uma série de outros desenvolvimentos e assim, eu gosto muito dele, por isso. Bom, vou responder rapidamente aqui o Gustavo, Gustavo, eu adorei essa pergunta, mas eu, diferente do que talvez eu tenha deixado transparecer, eu acho que não, seria como dizer que carros automáticos fazem motoristas piores, eu acho que tem programador bom e programador ruim, assim como tem médico bom, médico ruim, o que talvez aconteceu, na minha visão, são duas coisas, é o imediatismo, a pessoa achar que ela vai ouvir um bootcamp de uma semana gratuito no YouTube para programador, e esquecer que existem padrões, conceitos, aquilo que o professor Aurelio falou, que primeiro a gente resolve o problema, depois a gente escreve o código, então, para resolver o problema, quem curte o assunto de design thinking sabe que nada vem no estalo, o processo de criação, ele depende de tudo aquilo que você já sabe, então, programar é ruim, dói a cabeça, embrulha o estômago, protege as vírgicas, dá enjoo, mau humor, até você aprender, não é um negócio fácil, eu acho que esse imediatismo atrapalha um pouco, e também o fato de hoje a gente ter recurso quase que limitado, então, se o seu código está performando mal, vai alguém injetar mais recurso lá, então você perde a oportunidade de corrigir ou de fazer algo do jeito que devia ser, então eu acho que não, que a gente tem hoje muito acesso a muita coisa, a comunidade é realmente muito ativa, um evento como esse não seria impossível há alguns anos atrás, mas existem engudos, existem mentiras que contaram que o pessoal acreditou e acha que programar é fácil, programar é fácil, resolver o problema que é casca, é aí que a gente tem que ver onde que está o X da questão. Essa pergunta do Luiz é bem interessante, a questão das histórias de sucesso na criação e retenção de talentos, uma história de sucesso que eu tenho comigo foi justamente quando eu comecei a migrar para a questão do molde, chegou na empresa a necessidade, eu não sei se todos aqui têm conhecimento do e-financeiro, que é um processo que os bancos, administradores de consórcio e tudo mais, têm que mandar informações para o Banco Central, não me lembro se é para o Banco Central, para a Receita Federal, de quem movimentou dinheiro, quanto movimentou e tal, a partir de um certo valor. e todo esse processo tinha que ser feito usando o certificado digital para assinar os XMLs, e tinha que ser usado o certificado digital para a conexão na API deles e enviar essas informações. Então, assim, nós tínhamos, nessa época eu estava no mercado de administradores de consórcio, nós tínhamos algumas empresas no Brasil que atendiam de administradores de consórcio, mas nenhuma delas estava conseguindo entregar alguma coisa que fosse efetiva e funcionasse na entrega dessa documentação, dessas informações para o governo. E eu estava começando a mexer com o Node e fui fazer uma tentativa de solucionar o problema com o Node. O único problema que eu tive para solucionar isso com o Node, o Node não consegue ler o hardware do certificado digital, mas ele lheu um certificado digital A1 perfeitamente. Então, o que eu fiz com meus clientes? Olha, vamos usar o certificado A1, mas nós vamos entregar a informação. Aí vem o detalhe que o Tiago comentou aqui também, a gente fazer alguma coisa, vamos dizer, de maneira genérica que eu consiga atender a tudo aquilo que chegar para mim com basicamente um código só. Foi o que eu fiz, eu montei um processo de entrega de E-Financeira, não importava de onde vinha as informações. Inclusive, outras administradores de consórcio que eram atendidas por outras empresas com outros sistemas que não deram conta de fazer, vieram contratar esse serviço nosso só para fazer a entrega do E-Financeira. Então, esse eu vejo que foi um case de sucesso na minha vida na questão de conseguir entregar alguma coisa que agregou valor para todo mundo, inclusive para aqueles que não eram nossos clientes. E esse foi um case de sucesso que eu tive na vida, que me deixou bem satisfeito com isso. Eu acho que o João falou tudo, entregar valor, você pensar em como é que o seu trabalho pode resolver o problema do outro, entregar valor, não é fazer horas de trabalho, a gente não trabalha, a nossa área principalmente, o que importa não é a quantidade de horas que você trabalhou, o que importa é o resultado que você entregou, o benefício que a pessoa percebe, legal, se você trabalhou 15 minutos ou duas horas ou cinco dias para fazer isso, não interessa, interessa o impacto do trabalho que você fez e isso na vida e nos negócios da pessoa. Acho que é isso. Só um segundo para responder a questão da Aslene aqui. Olha, eu acho que é o seguinte, eu tenho dois sócios, um programa morrosamente bem e ele é altamente especialista nisso e ele é importante para resolver algumas coisas quando a gente precisa de alguém muito dedicado e tem um outro sócio que tem uma experiência absurda em diversas áreas de negócio, ele já é, apesar de ser um monstro em tecnologia, tem uma visão um pouco mais horizontal das coisas e ele é fundamental quando a gente precisa resolver um outro conjunto de problemas, então eu acho que se você é generalista ou se você é especialista, o mercado precisa de você, seja para resolver o problema na horizontal ou na vertical, a gente precisa muito desse tipo de talento, é só uma questão de juntar um com o outro, então eu acho que você pode ficar tranquilo independente da sua escolha, que o mercado vai te receber bem porque a gente está precisando de gente para fazer as coisas. quer responder essa aí, Anil? Essa é para fechar, hein? Essa é para fechar. Então, Gabriel, complementando o Igor, qual dica vocês dariam para quem está começando agora na área de computação e quer ganhar credibilidade em um acervo grande de pessoas que reconheçam o seu trabalho? Bom, hoje tem o GitHub, você tem aí, tem muita crítica sobre, tem gente que acha que é balera, que não adianta nada, eu acredito que sim. Assim, eu falo um pouco também pela, como disse, eu não estou na prática, mas a história nossa, a história da computação é uma história de compartilhamento, desde o começo. O cara que foi contra a gente distribuir conhecimento em forma de software, o Bill Gates, que ele criou uma carta aberta aos piratas, xingando e descendo o malho em quem compartilhava software, foi o início do software proprietário, então, isso lá nos anos 70, o Bill Gates escreveu o sacado, ficou extremamente antipatizado no mundo da tecnologia, porque a gente, desde o começo, foi uma área onde a gente compartilhava muita coisa e as pessoas ganhavam reputação em cima desse compartilhamento e você não ganha necessariamente fazendo um trabalho excepcional e que com ele você vai resolver o resto da sua vida. a gente vai fazendo uma série de coisinhas aqui e ali e mostrando a sua reputação através dessas coisas e muitas vezes você vai fazer isso não de maneira proprietária, fechada, exatamente pelo contrário, você vai fazendo essas coisas contribuindo para a comunidade e aí as pessoas vão começando a entender que você tem capacidades que são interessantes e uma hora alguém vai precisar de alguém que tem essa habilidade que você tem e todo mundo sabe que você tem. Se você não não te espalhar ninguém vai saber ninguém vai te indicar se você fizer as coisas e deixar guardado dentro da caixinha ou só fizer coisas quando alguém te pagar extremamente bem para aquilo primeiro é que faz o risco de ninguém nunca te pagar bem para começar a fazer alguma coisa porque você não tem reputação que ninguém vai te procurar. O segundo é que você faz as coisas escondidos vamos dizer assim se ninguém sabe o que você fez também você não gera essa reputação ao redor que cria essa habilidade sua ser reconhecida pelos outros. Então eu comecei assim lembra que eu falei dos primeiros sistemas que eu fiz antes lá eu estava fazendo a faculdade ainda as pessoas me procuraram alguns amigos os primeiros softwares que eu fiz foram para dois amigos que eram empresários e eu não cobrei um deles eu não cobrei nada era até um software de uma locadora de vídeo de um amigo meu que eu fui o sócio número um dessa locadora o código lá eu fiz questão de colocar no banco de dados lá com cliente 001 e eu desenvolvi o software e fiquei no resto da vida alugando fita fita gente olha só fita VHS depois DVD e tal sem pagar aluguel foi uma troca informal que a gente nem combinou isso mas eu como desenvolvi o software de graça para ele e aí por que eu desenvolvi o software porque eu precisava de espaço para praticar aquilo que eu estava aprendendo na faculdade eu aprendia e precisava testar aquilo que eu tinha aprendido aí esse meu amigo precisava na locadora dele eu desenvolvi o software e para minha surpresa depois logicamente eu já tive a minha empresa fechei a empresa passei os códigos dos softwares que eu tinha desenvolvido para outras pessoas inclusive alunos meus na época e para minha surpresa cerca de 4, 5 anos atrás esse software que eu criei em 1990 ele estava sendo usado na mesma locadora e a locadora passou de vários donos e tal e um amigo meu foi até essa locadora falou eu fui numa locadora e eles usam o software que você fez em 1990 isso eu estou falando de 2014 2015 2016 por aí essa época eu fiquei não é possível como é que alguém vai continuar usando o software feito em 1990 10, 20, 5 26 anos depois o software estava sendo utilizado lá esse é o orgulho que dá para esse jeito você criar um você fala assim poxa o cara não tinha opção melhor ele falou esse aqui funciona por que trocar essa foi a história que eu ouvi e aí era muito interessante porque a partir disso esse software mesmo eu vendi para outras locadoras de vídeo e aí um amigo outro amigo ficou sabendo que eu tinha feito esse software e pediu para eu fazer o software do posto que eu lido que eu contei para vocês e aí foi indo foi indo a gente foi eu fui desenvolvendo uma série de outros que é aquele aquele indicação efeito cascata um conta para o outro conta para o outro no final eu comecei a vender uma série de software mas também comecei com a carreira de professor e uma hora eu tive que decidir eu tinha uma atividade estava atrapalhando a outra eu tinha que escolher ou eu continuava desenvolvendo ou eu ficava com o professor e eu tinha muito mais prazer em dar aula do que desenvolver software então eu acabei decidindo largar a mão da programação tenho hoje com muita saudade dessa época de trabalhar profissionalmente mas ao longo da carreira inteira eu continuei lidando com a área de tecnologia com o desenvolvimento com a teoria sobre isso e assim eu acho que é isso nem sempre como o próprio Jovanella falou no começo a gente vai ter que fazer algum trabalho para mostrar o que você sabe fazer dificilmente você vai se tornar uma estrela se ninguém viu o seu brilho ainda você vai ter que brilhar primeiro com a sua própria energia para depois alguém pagar para ver o seu brilho sua arte mais alguém quer fazer as considerações finais só queria despedir acho que isso que a gente faz aqui de estar convivendo com a comunidade e participando acho que isso é vital para a comunidade e para o indivíduo a gente sempre aprende muito e sempre chega em algum lugar com esse tipo de coisa então indiretamente viver fomentar participar da comunidade faz o que você sabe fazer depois conta para as pessoas o que você sabe fazer de maneira sempre vai ter alguém querendo saber um pouco mais admirando e buscando um parceiro buscando uma indicação acho que esse tipo de coisa que é louvável inclusive quando a gente pensa individualmente para a comunidade isso é muito bom e para a carreira de quem participa isso é muito bom também então sempre esteja envolvido participe dê as caras aceite propostas de de inovação aceite propostas de desafios que você sente que faz parte com aquilo que você gostaria de fazer na sua carreira dedique um tempo da sua vida a participar dessas coisas e eu acho que é isso o mercado está muito aquecido web data digital de maneira digital de maneira geral então para quem já está aí que bom e para quem está afim de chegar seja bem-vindo a gente está em um lugar muito divertido esse é o nosso mundo esse é o nosso mundo como o Jorvalela estava dizendo sobre essa questão de comunidade você ser ser conhecido e tudo mais eu penso que é importante também essa questão de você não o Jorvalela falou sobre ver as oportunidades eu normalmente quando alguém fala alguma coisa ou antigamente não conheço e tal alguém falava alguma coisa sobre aquilo que eu tinha feito normalmente eu nunca vi isso como uma crítica é importante a gente ver isso como uma oportunidade de tornar aquilo melhor se alguém me falou alguma coisa sobre aquilo que eu fiz eu preciso parar e pensar eu fiz certo eu poderia ter feito melhor eu poderia e assim acho que a gente consegue evoluir e é importantíssimo compartilhar essas informações a gente não não pode não pode não pode erguer informações o conhecimento não é uma coisa que a gente erguer tem conhecimento é uma coisa que a gente adquire e distribui estou estou aqui sem nem ter feito faculdade mas estou com três professores que fizeram exatamente isso adquiriram conhecimento e distribuíram isso então acho que esse é o ponto importante da coisa para a evolução de todo mundo eu só queria falar duas coisinhas antes de fechar primeiro no começo alguém falou para trabalhar na área tem que deixar a barba crescer não, isso é mentira o Lázaro está sem barba e é é o exemplo que funciona pode ficar sem barba a gente tem a barba para esconder a feiura mas o Lázaro que é bonitão aí não precisa então é só ficar tranquilo a segunda segunda coisa que eu ia falar é o seguinte eu falei um monte de frases para a gente fechar que olha logicamente eu vou fechar é uma piada mas em caso de qualquer problema é só botar a culpa no programador não usuário não é isso que tem acontecido comigo não não se esqueça a culpa é sua você coloca ela em quem você quiser pois é a culpa a culpa a saída é sempre essa joga a culpa no usuário não se preocupe lógico é uma piada aquela frase que a gente usa aqui funciona é aqui no meu aqui está tudo funcionando não sei se tem algum problema aí lógico que é uma piada para a gente fechar a noite com bom humor mas mais uma vez obrigado ao João ao Jovanella que atenderam o meu convite e ao Lazo que fez o convite para a gente estar aqui hoje o Matheus e pela iniciativa do evento que vou tentar acompanhar aí nas outras atividades da semana também tá joia? tá joia a gente que agradece eu acho que isso o que vocês fizeram hoje sinceramente eu fiquei com vontade de estar eu dei risada aqui a doidado escondido eu fiquei com vontade de estar ali com vocês e eu acho que esse final principalmente a experiência que vocês deram para quem está assistindo respondendo as perguntas foi crucial para o nosso evento muito obrigado por ter atendido a gente também já se coloca à disposição eu, o Matheus tá? e eu queria aproveitar para já falar de amanhã amanhã às 19 horas a gente fala sobre teste em produção então casa certinho com o que vocês falaram hoje a gente vai ter a Jéssica Costa ela é Google ela analista de dados do Google e depois a gente tem sobre a LGPD a lei de proteção que fez com que todos os sites aparecessem você tenha que aceitar os cookies daqui para frente tá sumindo que usa cookie agora é na verdade todos já usavam a partir dessa lei a gente tem que aceitar que tem e assim a gente conta com todo mundo a gente conta com todos que tiveram presente hoje a gente conta também com vocês divulgando o evento eu acho que assim foi um evento bacana para todos tá? para a gente que está aqui organizando para vocês que estão assistindo espero que seja pelos palestrantes também tá? a gente teve assim a gente está muito feliz com tudo que aconteceu hoje e amanhã a gente está novamente às 19 horas muito obrigado para todos que ficaram até esse momento aí com a gente um abração para todo mundo valeu gente valeu tchau